Eu moro num bairro tranquilo, desses que todo mundo conhece todo mundo. As casas são antigas, e a vizinhança, silenciosa. Pelo menos, era assim até o novo vizinho chegar. Ele se mudou pra casa ao lado da minha. Nunca vi a mudança dele, e ninguém na rua pareceu notar também. Um dia a casa tava vazia, no outro, tava cheia de caixas na varanda. Estranho, né? Mas até aí, tudo bem. Cada um com sua vida. O problema é que, desde que ele chegou, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, foi o cheiro. Um fedor horrível, que parecia carne podre, começou a sair da casa dele à noite. Eu achei que era algum animal morto, sei lá. Mas o cheiro ia e vinha. Ficava mais forte de madrugada, e de dia desaparecia. Outra coisa que me chamou atenção foi que ele nunca saia durante o dia. As janelas estavam sempre fechadas, e a casa, escura. Mais de noite, as luzes acendiam, e eu via ele andando pela casa. Parecia que tava sempre carregando alguma coisa, mas eu nunca conseguia ver direito o que era. As coisas ficaram ainda mais esquisitas quando os barulhos começaram. No começo, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Era um som de arrastar, como se ele estivesse movendo móveis pesados pela casa. Só que o som vinha sempre da mesma direção, do porão. Uma noite, eu resolvi espiar. Desci as escadas em silêncio e fui até a janela que dava pro porão dele. O que eu vi me deixou arrepiado. Ele tava lá, ajoelhado no chão, com algo que parecia um grande saco preto ao lado dele. Ele mexia no saco com uma faca, cortando algo dentro. Eu não conseguia ver o que era, mas o som, e era horrível, como carne sendo rasgada. Na noite seguinte, o cheiro voltou, mas dessa vez tava insuportável. Eu não aguentei mais e resolvi ir até lá. Bati na porta, e ele demorou pra abrir. Quando abriu, me encarou com aqueles olhos vazios. Perguntei se tava tudo bem, mencionei o cheiro, mas ele só sorriu, um sorriso frio, e disse que era um problema no encanamento. Fiquei sem jeito e voltei pra casa. Mas eu sabia que tinha algo errado. Resolvi investigar por conta própria. Na noite seguinte, esperei ele sair, porque sim, às vezes ele saía, mas só de madrugada, se pulei o muro da casa dele. Fui até a janela do porão, e pra minha sorte, ela tava destrancada. Entrei e fui tomado por aquele cheiro horrível. A cena que vi ali dentro me fez vomitar na hora. O chão tava cheio de sangue, e no canto, vários sacos pretos como aquele que eu tinha visto antes. Abri um deles, e quase desmaiei. Dentro tinha partes de corpos humanos. Ele não tava só matando animais, ele tava matando pessoas. Eu saí de lá correndo e fui direto pra polícia. Contei tudo, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que eu devia estar imaginando coisas, que não havia queixas contra o novo vizinho, e que talvez fosse melhor eu procurar ajuda psicológica. Aparentemente, ele era um cara normal, trabalhava de noite, por isso ninguém o via durante o dia. Voltei pra casa desesperado. Sabia que ele sabia que eu tinha descoberto tudo. E eu tava certo. Naquela noite, eu ouvi passos pesados do lado de fora da minha casa. Ele tava me observando, eu podia sentir. Não conseguia dormir, cada som fazia meu coração disparar. Até que o inevitável aconteceu. Ouvi a porta da frente sendo forçada. Corri pro meu quarto, tranquei a porta e peguei o telefone pra ligar pra polícia. Mas era tarde demais. Ele já tava dentro da casa. Ouvi passos no corredor, e então, o som da maçaneta do meu quarto girando. A porta se abriu com um estrondo, e lá estava ele, parado na entrada, com aquele mesmo sorriso frio. Nas mãos, uma faca. Meu corpo congelou. Eu não consegui reagir, só fiquei ali, paralisado pelo medo. Ele deu um passo à frente, depois outro, até estar a poucos centímetros de mim. Você não devia ter se metido na minha vida, ele sussurrou. E então, tudo ficou escuro. Quando eu acordei, estava amarrado em uma cadeira, no porão dele. O cheiro estava mais forte que nunca. Olhei ao redor e vi que estava cercado por sacos pretos. Ele estava lá, de costas pra mim, mexendo em algo na mesa. Agora você vai fazer parte da minha coleção, ele disse, sem se virar. Meu coração disparou, e eu comecei a gritar, mas não adiantava. Ele riu e se aproximou lentamente, levantando a faca. E então, tudo acabou. Eu digo, meu coração é basicamente, mas não adianta. Eu quero e se aproximou. Eu vou fazer muito presente, mas não adianta. Eu espero que vocês passbamos. A CIDADE NO BRASIL